Música Olá, o 30 minutos está no ar e hoje você vai fazer com a gente uma viagem ao mundo das artes plásticas em Teresópolis. O trabalho da associação que reúne os maiores talentos das artes plásticas da cidade. O artista plástico que já foi lutador de boxe e malandro da Lapa. Cada vez minha pintura talvez fique menos doce, fica mais brutal. A história do pintor que se apaixonou por Teresópolis. Quando cheguei a vir morar aqui mesmo, eu só pintei quase exclusivamente Teresópolis. A arte dos sonhos de um artista gaúcho que escolheu Teresópolis para viver. A arte é uma celebração. A pintura é a primeira reportagem. Os bastidores de uma das instituições culturais mais importantes de Teresópolis. Nós hoje somos o centro cultural que é a arte. O que nós procuramos é lá, é lá pela qualidade e pelo desenvolvimento da atividade cultural. E você vai conhecer o pintor que conseguiu criar uma trilha musical para seus quadros. Tudo isso e muito mais agora, no 30 Minutos, que está só começando. Fique ligado, porque esse programa vai mostrar o talento e a arte de uma cidade que até hoje encanta pela beleza de suas paisagens. A gente volta já. Fique ligado.